Música Quem não sonha em ter uma casa linda, toda planejada e com otimização de espaço? É isso que a Personaliza vai trazer pra você. E gente, dá uma olhada no showroom, ele está simplesmente lindo. E o Ricardo está aqui pra dizer que tem muito mais. Isso, a melhor loja que você pode escolher pra fazer a casa completa. Olha só. Melhores formas de pagamento, os melhores projetistas e o melhor projeto com certeza. O melhor projeto. E com tudo isso ainda tem facilidade no pagamento? No pagamento. A gente está com essa promoção agora pro mês de julho de 30% de desconto parcelado em 12 vezes com a primeira só pra novembro. Calma aí, quer dizer que eu tenho tudo isso com entrada pra novembro, 30% de desconto? Isso. Só pra novembro lá pro décimo terceiro. Décimo terceiro. Gente, você não pode perder. Pra você ter uma casa linda com a tendência que está chegando no final do ano, É isso aí. A Personaliza fica aqui, né? Avenida Presidente Queijo, no 3531, próximo ao Palácio. Telefone? 376-522-1. Personaliza? Ambientes personalizados do seu jeito. Venha.